Fui convidado aí pra ir num evento simplesmente em Balneário Camboriú, rapaziada. Bom, ele não é rebaixado, mas ele corre. Ele corre pra caramba. Olha isso. Olha que beleza. Meu Deus. Ai, o buraco. Ai, o buraco. Ai, caramba. O evento aqui é pra carro rebaixado, mano. Por que você veio com esse carro aí? Esse carro de... É de playboy aí, mano. Que maluco. Tem alguém com coragem suficiente? Eu acho que não, né? Aí, eu tenho. Eu tenho, eu tenho. Eu tenho coragem de desafiar ele no próximo evento aí, tá bom? Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, molecada. Começando mais um vlog. Nossa, salve aí. Gasguei aqui. Pera aí, deixa eu começar de novo. Salve, salve, rapaziada. Salve, salve, molecada. Começando mais um vídeo no canal. E ó, seguinte. Hoje, tamo começando um vlogzão. Deixa eu até... Ai, desencosta aqui, ó. Na beira de pista. Olha isso daqui de onde eu tô, galera. Tô colocando aqui o rim no meu carro, tá bom? Porque olha o tanto que já tá subindo ali a gasolina, cara. Meu Deus, 365 conto. Tô abastecendo o pódio aqui no Eclipsezão. E dá um liga como que ele tá bonito. Olha isso. Tá bonito ou não tá? Tá bonito ou não tá? Olha isso daqui. Enfim, tá bonito, né? Galera, seguem. Eu tô aqui nesse lugarzinho porque fui convidado aí pra ir num evento. Simplesmente um Balneário Camboriú, rapaziada. Isso mesmo. Tô indo num evento de carro rebaixado lá em Balneário, que eu fui convidado. E aí, rapaziada, eu tô indo com esse carro aqui mesmo, né? E eu já sei o que vocês tão pensando. Ah, mas você tá indo com o clássico tunado? Um evento de carro rebaixado. Ué, galera, eu concordo com vocês, ó. Realmente, olha ali, ó. Olha o meu carro ali, ó. Realmente, é um carro tunado, não é? Ele não combina tanto, né? Porque, tipo, ele tá ali, ó. Ele tá baixinho, tá legalzinho, tá com umas rodas. Mas ele não tá rebaixado, engolindo roda. Por quê? Eu não modifiquei ele, galera. Ele tá com as mesmas modificações aí que eu peguei ele, né? De quando ele chegou e tudo mais. Então, é por isso que, mesmo assim, eu tô indo pro evento. Eu sei que não combina. O senhor terá ir de carro rebaixado? Era. Mas é isso. Fui convidado. Tem que ir de qualquer jeito. E olha só. Já abasteci aqui. Deixa eu já colocar... Pegar essa paradinha e colocar aqui de volta aqui. Aí, pronto. E já parti pro evento, que balneário tá mais ou menos uns 200... 230 quilômetros, eu acho, daqui, cara. Eu vou demorar, eu acho que mais ou menos uns 40 minutos pra chegar. Tá ligado, né, galera? Eu diria que precisamos bolar daqui, ó. Forjadinho o motor. Acho que uns 45 minutos, vai. Enfim, vamos dar aquela aceleradinha pra lá. E olha o Monco. Olha o Monco, como é que tá? Olha o Espirrinho, ó. Olha o Espirrinho. Olha, parece um cavalo andando na pista. Mas, enfim. Vamos dar aquela aceleradinha pra lá. Vamos partir que eu quero... Quero ver se eu consigo chegar com esse tanque lá pra balneário. Isso que é louco, meu. Esse carro aqui, ele anda muito. Não tem como. Ele não é rebaixado, mas ele corre. Ele corre pra caramba. Olha isso. Olha que beleza. Meu Deus. Ai, o buraco. Ai, o buraco. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Ai, caramba. Não, 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 não. Não, 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 não. Nossa, arrebentou o pneu do carro. Não, 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 não. Nossa, olha o tanto de fumaça que tá saindo ali. Que isso? Não acredito, cara. Olha isso. Olha a fumaceira que tá saindo. Olha aqui. Eu não vi o buraco. Nossa, galera. Olha aqui, mano. Arrebentou a roda, ó. Furou o pneu. Arrebentou tudo. A fumaça tá saindo. Nossa, estourou a bomba. Estourou a bomba d'água. Já era. Já era. A tampa do reservatório ali explodiu ali pra dentro do carro. Por isso que tá fazendo... Não tem o que fazer aqui, não. Não tem, não. Já era. Aqui é só ligando pro mecânico mesmo pra resolver isso aqui. Olha isso. Vai ter como não. Tem sinal nisso aqui, pelo menos? Tem sinal. Olha a fumaceira que tá saindo no carro. Olha a fumaceira. Não vai ter como. Deixa eu ligar aqui pro seguro aqui, porque agora só resta a ajuda do Guincho mesmo pra levar esse carro. Vou perder o evento. Já era. Já era. Não acredito nisso, cara. Como que eu fui deixar isso acontecer? Opa! O que que aconteceu aí, Arthur? O carro parou aqui, velho. Arrebentei. Eu acho que... Pera aí. Não tá atendendo. Ah, caixa postal. Não tá atendendo aqui o Guincho aqui, o meu. Acabei de arrebentar a roda do carro aqui. Estourou a tampa do... Da bomba d'água, cara. Acredito? Ixi, mano. Calma aí. Deixa eu dar uma olhada aqui. Caramba, hein. Deu ruim aí. Calma aí, mano. Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu sou mecânico. Pera aí. Ah, você é mecânico, amigão? Sou, mano. Que graça, hein? Ixi, foi a bomba d'água mesmo, viu? Ô, ô, Nelson. Pega a caixa de ferramenta lá no carro lá. Beleza, beleza. Eu vou pegar aqui. Caraca, você é mecânico mesmo? Ô. Sou, mano. Caramba, vocês estão de carro rebaixado. Vocês estão indo pro evento, cara? Aquele lá de balneário lá, da roda lá? Caramba, vocês estão indo pra lá também? Ó, a gente vai pra lá também, pô. Ah, legal, legal. E você acha que dá pra fazer um remendo aí? Dá pra fazer alguma coisa aí? Será, cara? Dá sim, mano. Vou passar uma oral dit aqui com a Silver T. Vai ficar zerado. Não, fecham, então. Vou pegar umas outras coisas ali pra ver se tem como fazer um remendinho aí. Não é isso? Já ajeita isso, beleza? Beleza, beleza. Caraca, velho. Acredito nisso. Salvação, hein? Salvação. Esses caras passam bem na hora, velho. Cadê? Deixa eu ver aqui. Galera, tá piscando, tá gravando. Ó, voltei, beleza. Os caras tão ali, ó. Tão terminando de ver a questão da roda. Acabamos de colocar o step ali. Ficou bom. Fez um remendinho. O carro tá andando. E partiu o eventinho. Olha só. Vou mostrar o carro dos caras aqui, ó. Olha isso daqui. Ó, golfão rebaixado aqui. Aquele golfo mais antigo rebaixado. Bonitão, né? Pra caramba. Olha esse F-250 do mecânico ali, galera. Vocês acham que mecânico não dá dinheiro? Olha aí. Ó, F-250 do cara. Aí. Será que o cara gosta quando quebra carro e perde a mecânica dele? Hum, não gosta nada, né? Ó, deboche. Ó o tanto de alto-falante aqui, velho. Meu Deus do céu. É coisa pra caramba. Ô, meu amigo. Deu certo aí, cara? Ó, deu certo. Eu tava só revisando a roda aqui, mas tá tudo bom. Partiu o evento, então? Bora, bora, bora. Posso seguir vocês aí? Vai, vambora. Vambora? Pode chegar junto, tranquilo? Pode, pode. Hoje não tem problema não, pô. Fechou, então. Vamos lá, hein. Caraca, velho. Não acredito nisso, não. Olha isso, galera. Vou chegar junto com os caras. Já fiz uma amizade. Aí. Pelo menos sozinho eu não vou, né? Se acontecer alguma coisa, tem até um mecânico pra já dar uma ajuda. Só agora. Ô, vocês estão me ouvindo aí no rádio aí, galera? Tá escutando, tá escutando. Vocês estão de onde? Tá ouvindo, tá ouvindo. Mano, eu sou de SP, pô. Da hora. Vocês já foram já pra balneário várias vezes? É, a gente vai umas direto até o que é o Big. Ah, já perdemos as contas já, hein. Já perdemos as contas. Big? Qual que é o nome dos vocês aí? Nem perguntei. O meu é Alisson, pô. Foi mal eu, mal a educação. O meu é Clebinho, pô. Tá com a minha net aqui. Ah, e o do Golf Verde? O meu é Big, mano. O meu é Big. É, pode chamar de Big aí. Ah, Big. Ixi, não vou nem querer saber o porquê, mas beleza. Vocês já vieram bastante vezes, hein, balneário? Esse evento é bom? É na hora, mano. Minha primeira vez, tá? Minha primeira vez, Inno. Eu tô ligado aí que vocês comentaram aí. Ô, o cara tá indo de Jeep. Tava ligado o rádio, tá? Ixi, rapaz. Mas aí, você vai gostar aí dos encontros aí. Os encontros aqui é bom. Ah, entendi, entendi. Não, mas um dia aí eu vou montar um carrinho abaixado também, tá? É que esse daqui era o único que eu tinha pra... Caramba! Olha lá a roda gigante lá de balneário, não é? É, vamos chegar já. Caramba, tamo chegando em balneário. Eu não acredito nisso, não. Um, dois, seis, cinco, seis, sete, oito. Cê é louco, mano. Cadê? Galera, olha isso daqui. Olha onde eu tô, rapaziada. Olha isso, mano. Olha o tanto de carro que tem aqui. Deixa eu gravar pra vocês. Nossa! Ali, a roda gigante de balneário. Balneário Camboriú. O daquele, gente, chegamos em peso, hein? Chegamos. Nossa, pior que olha isso. Só tem carro rebaixado, hein, galera? Olha aí. Só tem carro rebaixado mesmo, ó. Tem a minha savelinha ali. Cadê meus amigos que vêm comigo, cara? Olha eles aqui, ó. Olha eles aqui. Eu não falei pra você, mano. Que era pra ser um do lado do outro, mano. Caramba! Mas não tinha vaga aí. O que eu ia fazer? Tive que colocar lá na frente. Ô, calma aí, gente. Calma aí, gente. Ô, gente, olha aqui. Eu acabei de conhecer vocês e tudo mais. Eu acho que vocês são muito amigos aí, certo? Eu conheci vocês por agora, certo? Então eu acho que vocês não deveriam ficar brigando, não. Vamos curtir o evento, ó. Seu carro ficou bonito ali. É o que interessa. Pera aí, o Clebinha. Vou... Clebinha, você? Eu aqui, ó. Ah, é você. É ele aqui, ó. E você é o Big, né? Isso, velho. Ah, beleza. Olha isso aí, cara. Vamos ver os carros aí. Vamos ver os carros. É, vamos dar uma olhadinha aí. Olha esse carro aqui com a roda torta, velho. Olha aqui. Caraca. Negativou, né? De verdade, hein? Negativou, hein? Negativou, legal, velho. Mas, ó, tem uns... Tem uns da hora aqui. Olha a Porsche Zona aqui, rebaixadora. Olha a Porsche Zona. Eita. Olha a cor dessa Mercedes. Essa aí é meu sonho de comprar. Fica. Roxinha Mercedes. É, então. A minha menina não gosta muito que olha não, hein? Melhor não, né? Ixi Maria. Ixi, a menina... O vela Zona com as rodas ali. Você é louco, meu. Ô, louco. Olha o tapa na cara da sociedade aqui. Olha o jetão. Olha o jetão. Olha o jetão. Olha o jetão. Esse tá bonito, hein? Nossa, mano. E esse tá bonito. Ô, louco. Que grave é esse? Ih, é do maninho ali, ó. Quer dizer que eu sapeira amarela? É. Ô, louco, hein, Klebin. Chamou, hein? Caraca. E aí, parceiro. Beleza, mano? Beleza, mano? Caraca, velho. Olha isso aqui. Aí, chamou, hein? Só um zão, mano. Só um zão dele aí. Ah, não. Ah, não. Aquilo ali, ó. Aquilo ali. Aquilo ali pra mim. Aquilo ali é... Nossa senhora. É paixão aquilo ali. Tá vendo ali? Qual? Qual? Cadê? Golfão, hein? Tô falando de mulher não, gente. De golfe. Olha isso aqui. Oi. Ah, tá. Nossa, que coisa linda. Jogadinha no jetão. Tá bonito, hein? Nossa, bonito. Bonito, meu amigo. Bonito sou eu. Isso aqui tá lindo. Isso aqui tá lindo, tá? Bonito sou eu, meu... Será que é a dona ali, tá? Também? Será que é a dona? Rapaz, se for essa dona aqui, hein? Nossa, ela pode ser minha dona também, se ela quiser, hein? Será que se comprar o carro, ela vem junto? Ih, vai. Deixa eu ver aí. Hoje em dia, as mina aí, você vai levar e... Pô, vai ser cancelada aí, hein, mano? Vai. Cuidado, doido. Vai ser cancelada. Tem mais carro pra cá. Ô, louco, cara. Olha o tanto de saveirinho que tem aqui. Aqui, ó. Ó, que tem muito também, hein? Tem muita surf, né, velho? Ó, o tamanho da surfzona aqui. Essa aqui é o que? É a G8? Não, não sei. É a G7? É a G7. Caraca. Colocou o fã, mano. Nas 20 aqui, palitado também. Mano, tem muito projetinho bonito. Lá pelo outro lado também tem, né? Que eu vi ali no canto ali. Tem mais projeto, né? Tem, tem. Tem mais pra lá, tem mais pra lá. Os caras colocam no ângulo legal aqui da roda gigante pra pegar, né? Ó. Dá pra tirar umas fotos da hora, ó. Não, dá pra tirar, mas falar pra você, aquele seu som ali, mano, ele vai... Ixi, que barulho é esse, mano? Ó barulhão, cara. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Tô escutando. Tá raspando. Olha só o merengue. Caraca. Da hora, hein? Ó. Bonita, né, mano? Projetinho bonito, né? Que tona, mano? O cara caprichou, né, velho? Bonitão ali o projetinho. Aê, quem que é o dono desse carro vermelho aqui? Ô, sou eu, mano. Bonito, né? Projetinho seu também é bonito, velho. Da hora também. É você mesmo, mano. Por que que você tá no meu lugar ali? Ali é meu lugar, mano. Aham. Vai reservar meu lugar ali mesmo? Como assim seu lugar, cara? Eu tô no evento também igual você. Eu posso usar. Ah, você chegou, não tinha vaga e eu estacionei ali, cara. O que que tem? O que que tem? Ah, mas não quero saber não, mano. Tira esse carro daí. Esse lugar aí é meu. Essa vaga aí é minha, mano. Essa vaga aí é minha. Pode tirar esse carro aí agora, mano. Não vou tirar não, mano. Por que que eu vou tirar o carro dali? Chega no evento também? O evento aqui é pra carro rebaixado, mano. Por que que você veio com esse carro aí? Esse carro de playboy aí, mano. Carrinho de playboy. Tá de brincadeira mesmo, mano. Todo respeito, amigão. Todo respeito. Eu não vou tirar meu carro dali, tá bom? Cheguei na vaga. Seu carro aí bonito, rebaixado, tá bom. Mas eu não vou sair dali, tá? Tô mantendo a educação com você. Bem, trão. Willi, eu não vou tirar dali. Eu, caramba, mano. Nem daqui você não é, mano. Tira o carro daí agora, mano. Mano, eu não vou tirar o carro, mano. Qual que vai ser? Qual que vai ser? Não vou tirar o carro, não. Não vou tirar. Você vai fazer o quê? Fazer o quê? Você vai fazer o quê? Aí, você nem aqui da cidade você não é, mano. E daí que eu não sou da cidade? Não vou tirar, não vou, não vou. Você não vai tirar? Não vou. Então tá bom, então. Quer partir pra cima? Quer partir pra cima? Quer vir? Quer vir nós dois então? Você não vai tirar o carro daí? Vai isso mesmo? Não vou, não vou tirar não, não vou tirar não. Vai tirar por bem ou por mal. Quer sair no soco? Quer sair no soco? Quer sair no soco? Quer sair na porrada agora aqui, ó. Calma, 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 calma. Aí, vacilão. Acho pouco que tu vai vazar daqui, viu? Senão vai apanhar de nós três aqui, vai. Vai levar um pau, vai levar um pau. Vai levar um pau, né? Vai, vaza daqui, irmão. Atenção, todos os competidores de som automotivo. A disputa se iniciará em oito minutos. Posicionar os seus carros. Aí, você levou foi sorte, tá, mano? Levou foi sorte. Sorte é o cara, vai. Aí, deixa eu bater nesse cara aí, velho. Ele já me estressou, já. Mano, foi, cara. Ó, mostrou o dedo do meio ainda. Só que esse dedo aí, você... Enfim, não vamos se estressar, não. Vamos assistir essa disputa de som aí, ô Kleb. Bora, bora. Tomara que esse maluco pegue. Tomara. É, meus amigos, é, meus amigos. A Saveiro do Davizão tá fazendo muito estrago hoje. Ganhou do Golfe, ganhou do Passat, ganhou de três Saveiro. E agora tem mais uma aqui pra combinar com ele aqui. Será que vai derrotar? Façam suas apostas, porque a competição vai começar. Vamos lá, vamos lá. Vou liberar, hein, vou liberar. Vai tá babendo agora, ó. Vai lá, Tucano. Tá liberado pra você. Três, dois, um, vai. Eu vou acabar com você. Caraca, quem será que vai ganhar, mano? Quem será que vai ganhar, mano? Tá pedo, a vez tá pedo. Ih, soltou. Ô, louco, que batida gigantesca do grave do Tucano, meus amigos. Essa daqui chegou pra peitar legal. Mas será que a Saveiro do Davizão vai aguentar? Eu não sei. Ah, Davizão, tá preparado, meu parça? Tô preparado. Agora, você vai ver o que é som de verdade. Aí, tomara que ele perde. Tomara que ele perde, seu otário aí, ó. Pra ele largar a mão de cima. Tá pedo. É que parou? Não, 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 não. Tá muito alto, tá muito alto. Eita, que agora ele vai liberar o Tucano no gol dele, hein? Tá espancando, tá bafando a do Davizão, hein? O Tucano dá a volta por cima. Tô achando que o Davizão vai perder, rapaziada. E olha, Davizão. Vai ficar sem o troféu então, hein, amigo? Porque parece que a surfzinha tá levando, hein? É isso mesmo, plateia. É isso mesmo. É. É isso mesmo. Aí, esse otário aí perdeu, ó. Ele perdeu, ó. Ele perdeu, ó. Ele perdeu, ó. Perdeu, hein? Perdeu, hein? Aí, perdeu. São baixinho. Ah, é? Perdi? Aí, da plateia. Fica quieto aí, que a competição é só nós dois aqui, hein? Então toma. Que que é isso, meus amigos? Que que é isso? A reviravota veio. E quem venceu foi ele. O homem. O grande. Carregou nas costas. Levou o evento no bolso. Sabendo do Davizão. Esse prêmio é seu, meu irmão. O troféu é seu. Pode comemorar, meu parceiro. Pode comemorar, meu parceiro. Aê. Eu falei que eu ia ganhar. Ninguém ganha de mim nessa cidade aqui, não. Não adianta. Velho, cara afogado, mano. Olha isso. Como é que ele conseguiu ganhar. Pode vir qualquer um que não vai ganhar. Pode vir. Ih, chamou pra xinxa, hein? Eu quero saber aí. Será que da próxima vez, no próximo evento aí, vai ter algum corajoso aí querendo enfrentar essa vira deboche? Tem alguém com coragem suficiente? Eu acho que não, né? Aí, eu tenho. Eu tenho. Eu tenho. Eu tenho o coragem de desafiar ele no próximo evento aí, tá bom? É o quê, rapaz? Você tem certeza disso? Você acabou de ver o que a Saveiro deboche fez nesse evento. Do Davizão ali, ó. Ele conseguiu destruir geral. Você vai mesmo, então, encarar ele no próximo evento? Eu vou. Eu vou. Pode ficar. Pode ficar aí, ó. Eu prometo. Eu vou dar um pau nesse cara aí, ó. Eu vou escurraçar você no próximo evento de Saveiros. Certo? Eu vou. Eu vou fazer você engolir esses alto-falantes que você tem, cara. Essas cornetas aí, ó. Você vai assoprando essas cornetas aí. Você vai assoviar com elas, tá? Eu te desafio. Ai, meu Deus. Não, pode vir, cara. Pode vir. Não tem medo de ninguém, não. No próximo evento eu vou acabar com você. Eu vou acabar com você. Pode vir. Pode vir, cara. Não tem medo de ninguém, não. Aê. Temos, então, conofronto aí pro próximo evento, hein. Enfim, competições encerradas. Vamos curtir e vamos beber, galera. Que agora é só aproveitar que acabou. Só vamos. Só vamos. Não acredito. Sai da frente, velho. Sai da frente. Eu me irritei também. Nem pra esse cara ter ganhado aí, velho. Nem pra esse cara ter ganhado. Eu não acredito. Não acredito. Vou pegar alguma coisa pra eu beber, velho. Que eu ganho mais. No próximo evento, eu que vou ganhar. Se Deus quiser, eu que vou ganhar, velho. Ai, caramba, mano. O que eu arrumei, velho? O que eu arrumei, cara? Pô, caramba. Tu é doidão mesmo, hein, mano. Desafiou o cara. Ai, você chapou, hein, mano. Você é doido. Não, eu fiquei brabão ali com ele. Ninguém queria desafiar o cara, velho. Ninguém queria. Mas, ó, falar pra vocês aí. Eu meti o louco, tá? Meti o louco mesmo. Porque, querendo ou não, certo? Levanta aí rapidão. Querendo ou não, olha ali. Como é que eu vou ganhar do Massaveiro com esse carro, cara? Olha o meu carro ali. Meu carro nem som tem. O que eu arrumei da cabeça? Abre as portas, ué. Que abre as portas. Som das portas. Que abre as portas. Não tem como não, cara. Não tem como. Não, brincadeira. É claro, mano. Mas, ô, por que você foi desafiar o cara, mano? Você é doido? O cara, ele tava atirando. O que você vai fazer agora? O que eu vou fazer? E eu vou pedir ajuda pros melhores. Ai, meu Deus. Cadê? Aí, galera. Seguinte. Tá piscando, tá gravando. Se liga só. Tamo aqui curtindo o finalzinho aqui, ó. Ali, ó. Roda gigante, balneário e tudo mais. O eventinho já tá acabando. Só que, galera. Fiz a loucura de desafiar o cara com um carro que eu nem tenho. Então, vocês já sabem o que significa. Eu preciso aí montar um novo projetinho. Eu preciso de um novo carro que eu consiga montar som. Faz o seguinte, então, galera. Comenta aí. Qual deve ser o novo carro pra eu montar um som? Qual deve ser o meu novo carro pra eu fazer um projetinho pra vencer aquele desumilde no próximo evento? Comenta aí. Você não pode escapar.